Oi, você sabia que... Esse ano ainda você vai tomar 7 litros de veneno? O governo Bolsonaro está envenenando o Brasil inteiro. Nunca foram liberados tantos agrotóxicos em tão pouco tempo. Isso é um recorde. Pra quem ainda não sabe, agrotóxicos são substâncias químicas usadas para combater pragas na produção dos alimentos. São vendidos por super corporações que estão mais preocupadas com o lucro do que com a nossa saúde. Eles produzem as doenças pra depois fabricarem os remédios. Esses venenos invisíveis estão em quase tudo o que compramos. Na comida, nas frutas, na água e até no leite materno. Sério, a gente não tá zoando. Em 2019, 382 pesticidas já foram aprovados pelo governo. O número de agrotóxicos aprovados no Brasil está aumentando em ritmo acelerado e preocupando ambientalistas. É, Bonner não é só ambientalista, né? Todo mundo tem que se preocupar. E segura essa. O Brasil é o maior comprador de agrotóxicos do mundo. E quem comanda essa farra toda é a atual ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Mais conhecida como a Musa do Brasil. Contra a agricultura brasileira, contra o cidadão brasileiro. Sim, esse é o apelido dela mesmo. Quanto a Europa está reduzindo esse consumo, nós estamos aqui. Utilizando produtos proibidos por lá há muito tempo. Mais uma vez, estamos na contramão do mundo. Então assim, os estudos já comprovaram que os agrotóxicos causam câncer, autismo, aborto, Parkinson, depressão e outras doenças gravíssimas. Além de, claro, poluir sem igual os nossos rios, acabar com as nossas florestas e danificar o nosso solo. Uma coisa é certa. Se continuar desse jeito, é cheiro de rio no Brasil. Um desastre sem precedentes. Dinheiro acima de tudo, acima de todos. É, Bolsonaro, não é bem assim, não. Além do impacto na nossa saúde, o resultado disso tudo também vai ser desastroso pro agronegócio. E no começo desse ano, meio bilhão de abelhas foram encontradas mortas em vários estados do país. A culpa disso? Agrotóxicos. As abelhas são as principais responsáveis pela polinização da maioria dos ecossistemas do mundo. Ou seja, sem o trabalho das abelhas, esquece, não tem comida. Sim, a gente depende muito delas. Um dos maiores cientistas, Albert Einstein, há muitos anos atrás, disse que se as abelhas morrerem, a humanidade morre, 4 anos depois. E assim, socorro! O que a gente vai fazer no meio disso tudo? Calma, a gente já tem alguns caminhos possíveis. Um deles é simples. Você conhece o mapa das 841 feiras orgânicas no Brasil? A produção de alimentos orgânicos, ou seja, livre de agrotóxicos, está crescendo no Brasil e no mundo. Repense a sua forma de consumir. Escolha produtos agroecológicos e orgânicos. Apoie o cultivo das hortas comunitárias que estão mais perto de você. Com certeza deve ter uma. Fale com mais pessoas sobre esse assunto. E claro, a gente também precisa pressionar os políticos, as empresas e os agricultores contra esse desastre. Compartilhe esse vídeo, vai! Não ignore esse alerta. Apoie o cultivo das hortas comunitárias que estão mais perto de você.